O homem é mortal por seus temores e imortal por seus desejos. Isso pode parecer contraditório, mas a verdade é que a mortalidade e a imortalidade coexistem em nós. A mortalidade é inescapável, é o destino final de todos nós. Mas a imortalidade é algo que buscamos e que nos move. É o desejo de deixar uma marca, de ser lembrado, de fazer a diferença no mundo. O homem tem medo da morte, tem medo de deixar de existir. E esses medos nos levam a tomar medidas para proteger nossa própria vida, para evitar o perigo e prolongar a existência. Mas esses medos também nos impedem de viver plenamente, de arriscar e de experimentar coisas novas. Eles nos mantêm presos em um lugar de segurança e nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. Por outro lado, os desejos são o que nos dão força e nos movem para a frente. São os desejos que nos fazem buscar o sucesso, o conhecimento e o amor. São os desejos que nos inspiram a criar, a inovar e a fazer a diferença no mundo. E é através desses desejos que nos tornamos imortais, pois eles nos permitem deixar uma marca duradoura e ser lembrados mesmo depois de nossa morte. Então, podemos dizer que o homem é mortal por seus temores, mas imortal por seus desejos. A mortalidade é inescapável, mas a imortalidade é algo que podemos alcançar através de nossos esforços e de nossos desejos. E é essa busca pelo imortal que nos dá propósito e nos motiva a viver plenamente cada dia. Segunda parte.